Música Ora boas pessoal, hoje trago-vos aqui o Tomb Raider Este é o novo jogo de Tomb Raider lançado este ano Vou-vos mostrar então aqui a versão single player Vou fazer new game, que é para não continuar o que eu estava a fazer Vamos aqui em easy que é para despachar já, mesmo assim deve morrer muitas vezes Cá está a bela Lara, a Lara Croft Que ano para ano está cada vez mais boa zona Sim senhora, muito bonita Dragon's Triangle, South of Japan, Sul de Japão O Triangle do Dragão Ora, o barco da Lara está a ter um naufrágio E ela está a enguiperlitos como se não avesse amanhã Cá está a tadinha da Lara Não morras filha Então Agora comecei a jogar a porra da boneca, isto não pode ser Ah, pensei Sim senhora Alguém, é se for Corre como se não avesse amanhã, pá Solta Espedáculo Oi, 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 oi Já me lixaste, pá Como canário Chapão na água Será que é desta como a fogo Vamos então ver Ora, lá está a enguiperlitos Quem diria, pá Que a galera não sabe nadar, é Pronto Chegámos então Uma ilhasita Estamos em terra Estou enxercada Todos os caramelos lá em cima Ui O que é que se passa aqui Quem são estes caramelos Será que é malta boa Ou malta má Vamos ver Ui Esta que eu não esperava Estou a ver Se isto um bocadinho Nublado Oi Dá-me a impressão De tu pernas para o ar Epá Estou numa gruta qualquer Isto Dá-me a impressão De ser ossos Muitos ossos Um altar qualquer Mas estou de pernas para o ar Ainda estou meia zonza Ora A Lara acordou Está toda cagadita De lama Então pá Como é que é Mexer daqui ou o que Estou bem preso Ora Ele diz-me para mexer da esquerda para a direita Opa Não seja por isso Ai Cá estou eu Da esquerda para a direita Pimba Espense já o tutorial Ora Continua ainda Da esquerda para a direita É exercício Filha Umas belas Meus abdominais Ora Isto está quentinho Oi 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 Já me lixei Ah pá Arraio Esparta Reparia Está mesmo com azar Ora Diz-me carregar no E E puxar como se não houvesse amanhã com força Ah puxa filha Se eu consigo também consegues Custa mais em mim carregar no E Pá Do que estás a puxar isso Deixa-se a maricas pá Estas mulheres pá Viste toda lixada Toda a carcomida Ainda lá pá Que vida não é isto pá Tem mais o que fazer Deixa-se a maricas pá Gajas pá Agora só faltava-me dizer que estava com o período Não Vá O que é que é para fazer aqui Nada Apanhar isto Dá sempre jeito Estás todo carcomido Balhote E abre-os Ora O que é isto Já foi esta bosta Toma Ixa Tá Siga pá bingo Oi Estou a ouvir vozes A emoção minha Vai Vá Bora lá O que é que é as mamocas É filha Pronto Já me apagaste a tocha Ora O que é que é que é a pecaria Aquele par de ané Toma Bora lá Vamos lá então Faço mesmo muito pouco barulho Pega lá fogo Catrapuns Não Sim Não XI Sabelhote Obelá Bota Contar Vá Filha Baixa-te e segue Opa Larga pá Toma Fónix Foi por pouco Estes taratos Podem ver Uma gaja boa Lá XI Porulho pá Deixa-me andar E agora Não apagues a tocha Ainda lá Aproveita e lava Estás toda cagada Bora filha Anda Sejas assim Estás mais limpinha Estás a ver Que amigo Aqui o Ivo Sim senhora Bora lá Tu vai lá no te afogas Se te afogas Eu o mato Ora Que isto Find a way out Encontra uma saída Amigo Para mim É por aqui Siga pá bingo Ora Objetivos Beacon Carreiro o que Já me lixaste Não vim Ah Ghazaline O que é isto Vai Isto tem de explodir Já percebi Ah Está aqui Abelhote Pega fogo E agora Ali ao fundo Dá para pegar fogo Também Ah Isto está bosta Pega fogo Isto também Pega Pega fogo Sou incendiário Fogo O que é que mais Pega fogo Isto também Para lá Pega fogo Isto Porquê Porquê Porque Eu sou incendiário Eu curto Mesmo É pegar fogo E agora Ah E aquele Também dá Mas aquilo Passa ali Para a água E lixa-me logo Pronto Abelhote Vou cá Por cima Pois é Pega fogo Não pegas fogo Então Ah F Tumba Então Bora Abelhote Não percebo Nada Mas ele diz Para fazer Chave Eu faço Chave Bebé E qual é Interesse Chave Não percebi O que é que É que mais Survival Instinct Que ele é Pardeira Ou não Bem Vou tentar uma coisa Vamos ver Se ele Solta Ah Já Já percebi Abelhote Agora aproveito Que esta Pecarita A arder Eu vou Empurrar Lá Para baixo Para explodir O outro Bora Toma Incha Pacheco E agora Vai Tudo Ao ar Arrasou Mas Bases Bora Acelera Acelera Filha Oi Desvite Esquerda Direita Direita Boa Escolha Uma Ficita Oi Tudo Lá Carago Xissa Siga Para Bingo Isto é Para Amanhã Sempre Andare Bora Sempre Andare Isto é Para Fugir É Para Fugir Siga Para Bingo Vai Outra Vez Pá Mas Estes Gajos São Uma Garra As Pernas Hã E Esta Doeu Acho Que Depois Termino Tinha Foi Toda Qualquer Coisa Mas Pronto Agora Vamos Neste Nível Andar De Cadeira De Rodas É Larita Croft De Cadeira De Rodas Vai Eu Aqui Fá Cid Tal Esquerda Direita E O Gajos Diz Me O Que É Ah Não Consegui Perceber Pá Evite Carra De Um Qualquer Foi Rápido Demais Não Me Percebi Vá Bora Lá Me De Ver se eu faço Diz Dez Dez Temos Perna O Dez 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 Solta-me, Lara Ora, pronto Nem a tocha, nem nada Vá, bora, 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 bora Sempre a trepar, Lara Arranca, Choné Como se não houvesse amanhã Ui Esta não estava à espera, né Bora, Lara, arranca Arranca, Lara Ia-me fodendo agora Bora, Lara Ixi, Chapacheco Vai, velhote Acho que quase Prova superada 5 pontos para a equipa azul Eu sei, foi fudido Mas olha, custou-me mais a mil, filho Eu tive que ganhar nas teclas Ora, como que é Deu-me um trabalho no cara Não estás bem a ver Estas mulheres, pá Um gajo aqui a fartar-se Carregando as teclas Quase que apanhou uma câmera No mindinho E o gajo ainda se queixa Tá fadido Eu penso que isto seja o tutorial Se eu no tutorial morro duas vezes Então no resto do jogo, meus amigos Obelá Vai lá, Lara Anda lá, lá Cheio de bosta Cheio de zambaricas Opa, vai xerar a menina, vá Anda lá, vá Tico ali, esganhei qualquer coisa Sei que é Eu Sei mais rápido Dá um pulo Tente descansar A lifeboat Signs of life É o signs of life survival Oi Não me parece muito seguro Mas como não sou eu Vambora lá Se queiro que eu Vá, anda lá, filha Deixa de ser, mas Equilibra-te lá, pá Ai, se fosse um Se fosse um gajo, pá Não tinhas filhos Vá, anda lá, vá Equilibra-te, filha Como se não... Isto não custa nada, é Como andar na bicicleta Sempre para andar, é Vá Boa, larinha Vai, dá lá um pulinho Ora, então Vamos aqui para o meio da mata Isto é um avião, e tal Da segunda guerra mundial Avião americano Eu deduzo Se tenho ido para ali Para o outro lado Para variar E vamos dar um pulo Mas a gajo Parou-me Mas eu queria pular para ali, pá Agora assim de repente Já estou com Segundo Com duas intenções Não vou para ali Então será que eu tenho Que pular para aqui Ora greve Diz ele Bora Jump Oi Siga para bingo E agora? Será para lá isso, filha? Vá 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 Oi Será que ela está bem? Acho que se aleijou um bocadinho Vá filha, para lá Que safona Assim Assim Há quem me disse não Agora há bocadinho lixaste Que tanto se fudeste Qual que é o pagreve? Eu é Eu sabia Vá, jump lá, vá Siga para bingo Vá Espalado Vá filha, bora lá Siga para bingo Oi 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 Conseguiste, filha Não disse que era fácil Oi Ia ficar com um braço a menos Não custa nada, pá Isto não custa nada Então Vamos aqui juntinho à rocha Que isto é um bocadinho alto Como podem ver Está lá em baixo O barquinho salva-vidas Ora Então Diz-me tal Me jump Eu sou um espetáculo Vá Isso O que é que é para aqui? O que é que eu posso afanar? Vá Deixa eu ver onde é que ele tem carteira Já a fudir aqui 5 euros Oh Benote Uma câmera de filmar O que é isto? Fósforos? O que é isto? Okie-tokie Alô Alô Escute-te, Roger Orante Tomidete Não 2A Radio Especlo Bora Vá, filha Garra E até mandei o mortal Vamos lá X Vá toda a querer comida, chavala Vá, vara lá Cheio de cenas, pá Vá 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 Lejaste Que foda Vem, não me doeu Vá, anda lá, vai Isso Faz um quadradinho de 8 Olha, um saco de cama E um saco de fogueira Ora, vou já usar os fósforos Sabe mal, não é? Bruxo, querias o que é água de luz, não? Querias mais nada Ora Estás a ter meio de frio, filha Estás um bocadinho Com Parkinson, não estás a ter meio de frio Agora tem dois brincos e caraças Que nada maluca Vá, isto vai ser a Bear Grylls Fazer uma fogueira a Bear Grylls Tem meio de survival Vá, mora lá Apenas um fósforo Que é mesmo Para me lixar Agora, se for preciso Não fosse mina Ah, fosse mina Então, bora lá Pois é Ah, pois é Está mais quentinho Ah, que admitir, sim senhora Agora Agora um belo assim Um porco no espeto Porco preta Sim senhora Com uma babotadinha E ovo a cavalo Se que era Ora Vamos fazer um vídeo Aqui uma Handicam Da Lara Ora Isto foi alguém Festa Caramela Que me fez um vídeo SM Será que a Lara ficou lésbica? Que perdi-se Sim senhora Confiança Ora Tem aqui o resto De tripulação Ora A Lara Diz que é P Para este Não o este Aqui uma pequena Ideias diferentes Entre me e Dr. West Ora Há 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 Pronto, basicamente Isto é a discussão que eles tiveram Para onde iriam com o barco decidir então Para o Triângulo do Dragão Pelo que tinham dito Era uma zona com muita tempestade Que fazia parecer O Triângulo das Bermudas Como se fosse a Disneylandia Pronto, vá O que que ela diz New Cam Discover? Que loucura Agora tenho que pôr qualquer coisa Para morfar Oh, é já este vídeo Arranca que eu vou comer Isto é assim um bocadinho Nugente Nem sequer é nojente, é mesmo Nugente Ora, o que é isto? Vamos apanhar aqui Ora, então Apanhei flechas Como que eu vou apanhar O reiço de parte do arco Ora, trepamos aqui Saltamos aqui Andamos aqui Melhote E agora Vou-me esticar Desde que estes gajos não se partam Não Ora, ui, 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 ui Vem cá, caralho Eu sabia que era uma má ideia Cá, mas é isto pá Isso é meu E agora vou marmar em Rabinha das Boscas Ora, estão direitos para fazer mira, diz ele. E estão esquerdo para libertar, olha. Mais, tem quantas setas? Z para zoom. Espetálico, ainda faz um zoom, olha lá. Não é? Impacável. E agora vamos à procura de qualquer coisa para se comer. Ora, isso é que vai ser piano, não é? Vamos lá, vá. Salta para aqui. Salta e chove aqui. Isso parece o Spider-Man. Pronto, olha. Se calhar era melhor vir para baixo, mas olha. Eu cortei isto. Mais umas setinhas, mais três. Oi. Olha o viado. Xiu, xiu, deixa esboizar. Já foste, malhote. Foda-se, cabrão. Cabrão. Merda para o viado. Cabrão foi. Xiu. Estás todo defetido, já. Olha lá. Já foste. Toma. Ixi. Olha o outro. Tau. 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 Até mandas mortais, velhote. Tau. Ora, para mim pode ser uma perna, se faz favor. Uma cagada. E agora vou fazer-lhe assim de trilha pesquisa mesmo. Toma. Me macho as negra. Toma lá, boa noite. Ora, o que é que temos aqui, hein? Ora, senhora. Alguém quer um fígado? Um rinzinho? Não? Isto está a Bear Grylls, meu. Mesmo é uma Bear Grylls. Vá. Qual beck do que é, chavala? Vá. Vou buscar... Vá. Tu... podes desafar, mas este vai se lixar. Não sei se não dá-me uma... Hum. Estás com sorte. Ora. Faz favor. Tem que haver... Nice. Ah, que retiram. Eu também. Veio ser um pulo mesmo... Brutalício. O que é isto? Opa, em tudo. Estou meio perdido. Só naquela... Bem... O que é isto? Repetendo do Camps. Ora o Camps é para trás. É para aqui. Vinha para aquele lado. Camps. Também não é para aqui. É para aqui. Também não. Direção do Camps. É para aqui. Exatamente. Então... Como é que eu vou para o Camps? Velhote. Por aqui. Não? Não dá? O meio da mata não dá? Então... Vamos dar a volta desta rocha. Também não dá. Estás numa lixada. Oh, oh. Vá lá. Habilita-te. Ora, apanha qualquer coisa. Muito interessante. Oh, vou lá. Também não dá. O que é esta cena? Ixa... Então... Vá cá... Que é meu? Estou full? Oh. Trato de já tisse. Oh. Nem é tarde nem é sede. Deixa eu poesar Fónix Quer dizer lá em baixo Olha um coelho Xiu 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 Deixa o coelho Vá me cabrando o coelho Toma velhote Com licença Com licença Vamos ter coelho Hoje Cá estamos O que é isto? Bem eu acho que vim por aqui Eu já não sei por onde é que eu vim Está bem já percebi Shot Return to the camp Eu percebi Eu sei falar inglês Englishman Ora e agora De longe Na testa Pode ser um headshot Pim Estás com sorte Pum Headshot Headshot Toma lá O velhote Levaste um headshot Mas por aqui Penso que estou No caminho Correto Pim para o campamento Comer um bocadinho De viado Espero que os meus amigos brasileiros Não partam o coelho a rir Quando eu disser viado Ora Então Um masterzinho aqui Pode ser Que eu curtei Masters Tenho mais alguma não? Não tenho mais nenhum ponto Estás sem Mas pena É É Mas pena Eu ia me esperando na balota E agora? Que é isto? Não 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 pode ser Não 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 tenho mais nada Estás sim? Estás sim pá! Estás aí pá! Que mariquinhas pá! E põe-se uma cheira... Isto é mesmo a gaja? Quer dizer, eles ainda têm de ir pescar-te não? É chapeida filha! Que moving! Põe-te a andar! Andamento! Que carroso! Arranca-choné! Ora, campsite Lisboa-Carranoé! Ah! Olha lá! O que é isto? Então... Caguei para isto! O que é isto é o que é o que é? Não! O que é o que é a loucura! Eu deduzo que agora tenho de ir para a linha! Chame-me as minhas cenas! Find a way out of the forest! Exatamente! Sempre pela esquerda! Bora! Bora Lara! Sempre pela esquerda! Temos grandes hipóteses filha! Arrancas para baixo... Como se não houvesse amanhã! Vá! O que é para aqui? Salta lá vá! Lá está ela! Enche-te aqui filha! Para aqui não há ninguém! Vá! Isso! Linda menina! Ora, estive na jogada sueca! E aquilo foi o resultado da sueca! Ganho aqui pá! Ora, estou aqui na casa de alguém! Olha aqui coisas para arder! Não! Isto não é para arder! Ora, tudo bem filha! O que queres que eu te faça? Uau! Bom para ti! E agora este! E agora este! Então... O que é que eu apanhei? Qualquer cena, não? Que é Gandácorom! Vá! Agora sim! Já vejo! Isto dá para abrir? Um bocadinho penro! Isto foi só um homem! Era um Gandábiqueiro! Mas não! E agora? Vou chupar aqui! Missingir! Olha, eu vou arder esta bocaria! Curto arder! Solta! O que é? Isto era... O que é? Não percebo! Parece ser uma machadita! Guarda! Isto é que agora já abre? Espectacular! Vá! Manda-lhe! Vai! Que mina de força que isto dr... Ora, vamos por aqui, oi, 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 aqui ficando com o sistema preso, ora, isto parece-me a minha tatu, tal e igual, vai, então isto é uma porta, não, não, isto não é uma porta, salta, trepa-me a isolada. Ora, cheio de maricas, se me choras, leva-te a esparço de tal, é, a esparta, shift, anda de finex, já vá lá, até disse o outro shift, men, finex, anda de finex, Lara. Ora, mete só a cabecinha de fora, tens o arco à mostra, pá, este gajo não percebe nada. Ui, está coxo, capitão? Ah, não, capitão. Não sou muito, mataias, hein? Mataias, se eu deixasse, que esta cena, chegas aqui, mataias. Não te curto muito, ou mataias. Não me cheiras a boa pessoa. Bem, assim é muito a contar histórias sobre o Japão, lendas. Já estou, amando as cabeçadas no ar, e estou mesmo a arrochar, já. Pumba. 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 Estava aqui, com o vítima. Toma! Next! E vai ele? Oi! Belote! Vem ao próximo! Toma! Headshot! Hã? Parecia a Matrix! Vá, agora... Vamos abrir esta cena! Chavalo, dai-me uma ajuda, meu! Não vejo que eu estou, tipo, aqui... Raspar... Epas, dispara-me! Estas botas foram caras, pá! Estamos Timberland! Isto não é botas do... Que interessa? Basicamente, que eu encontrei a tripulação toda... A Sam pirou-se com uma taias... São problemas deles... Estou com este caramelo, agora... Estou com este caramelo, agora... Estou com este caramelo... Estou com este caramelo... Estou com este caramelo... Estou com este caramelo. Anda para lá, lá para cima. O que era isto? Não era nada. Com licença, estou full. Meu amigo, é já assim, ó. Malhote. Isto não é para ficar full. Isto é. Já não estou full, viste? Espetáculo. Ora... Então... Ele diz-me para tomar atenção... A um portão a arco. Antes de mais, vou-te veder. Queres ver, olha. Temos coelho para o jantar? Tem um babalhote! O que é isto? Hum... É-me assim correr! Ora... O que é que está aqui? O que é isto? 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 Não há nada! Mais uma! Mais uma! Mais uma! Mais uma! Da sempre jeito Fantasifica Pronto Sim sim fascinante é É muito bonito É maravilhoso Já sou eu Não se vê mesmo que sou eu É lá Pronto já me deixe a trabalhar Com isso mesmo filha Siga um dois cinco Tendo encontrar qualquer coisa Então bora lá Isto mais olha Setinhas não é preciso O que é que há aqui Tão Mal Então Isto não abre Estendo a abrir Oi Estendo a abrir Olha vai assim Pim Não Mas o gajo não Ai eu carago Não Antes de mais Deixa-me apanhar este Isto Eu com aquela cena que abria Mas a gajo Não quero usar aquilo filha Não arco e flecha pá Das parva É o coiso pá É o outro Aquela cena e tal E o camandro Resparta pá Que eu faço Ou como Lara Hum Pois Menor é bem isto que eu queria né Que quebrará pá aqui Já posso andar aos tiros Canais E aí Coelho Testa Afostes Hehehe Mãe nada Olha um lobo Toma Toma Abelhote Ali outro Falhei Toma Abelhote Toma Há mais? Olha que eu Limpo-se o cebo Tenho pena nenhuma Vá Então tal de outra Pronto Vejo que a coisa estava estragada Claro E agora Ele manda-me carrar no que? Find Opa! Opa! Ui! Rancachaneu Opa! Está mais aquele adito Que eu limpo-se o sarampo Limpo-se o sarampo Até gosto com eles pá Ui! Parecia-me haver um Bem Ela agora mandava-me para aqui Ora Find camp and upgrades Upgrades Como que eu faço upgrades Como que eu faço upgrades? Exato É isto Está-se bem Completed E agora? Está completed Está fixe Agora saímos para trás Temos 100% Coise Tal E o camandro Coise Tal Camandro Exato Assim Tal Coise É isto Está certo Se não for Faz de conta E agora sim Cruzamos essa Ah! Pois é! Oh! Tem nada a ver Olha lá É aberto O que é que há aqui para mim? Nada Claro Por que é que havia de ver alguma coisa? Claro que não há nada Foi só mesmo para perder tempo Tem de ser, né? Ah! Bora lá! Siga! Arranca! Arranca Xané! Vá! Agora Assim de repente E as fãs lá de baixo Ora! Tem uma saquil de point Vá! Para lá! Isto está assim Está assim Está assim Um bocadinho para o Para o gresto O que é que vamos ter para aqui? Isto Eu não sei o que é que nos espera Meus amigos Faça-me uma ideia É a primeira vez que estou a jogar isto Estou na loucura What you see What you get Faça-me a ideia O que é que se passa? Hum Oi Oi! Ui, tu queres ver, que cromo, já foste, pois é, para isto. O que é que se passa, não acontece nada o gajo, tu estás juntito com eles, tu estás juntito com os russos cabrão, estou a ver, estou-te a micar. Forras o que pá, tira de a mão pá. Pum, menos um. Ah, fedeste-me um molar cabrão, quase me acertavas. Pronto, e agora tenho de dar a mão em quem? Já queixando, é? Com as mãos atadas. O que é que eu tenho de fazer? Nem sei o que tenho de fazer, pá. Vai lá para ali, caralho. Xist, faz coisa de quem a viu. Xist! Se a fêmea nem sei como. Bem, eu vou subir, mas é. Eu vou meter aqui dentro. Oi! Regro-te tia. É isso, pá. Isto, barulho. Cala-te, chavala, tu cala-te, tu cala-te. Pronto, já me fudeste Caralho Bem, eu acho que era para Que errar no F, mas eu não fui a tempo E ele, xixi, fixiou-me Vou tentar novamente Vá É isso Toma, velhote Ah, Mike Tyson, chaval Toma E agora Vou-te mandar um tiro nos cornos Pau, pau Toma, mas amanhã estou metido nos quilhavos, pá Eita, fudeu-me um tiro no olho Esta merda que me lixa Que eu não me tiro nada Com o action key, meu Então, mais uma vez, pessoal Vá Quilhavos Agora Mike Tyson E agora Vou tentar-lhe acertar Na testa Que é para abrir a posta Nix Pau, pau E agora Esquerda direita, esquerda direita E action Ah pá, foda-se Qual é que é a action, caraças? Ora Nunca consegui ler Foi muito rápido Ok, está-se bem Bottom mapping O que é isto? Tê, tê, tê Rol O que é o shift? Actions Inter até o E Ok E o F É mili Ok Está-se bem Acho que me interei Este é o mili Toma E agora Vamos apanhar a pistola E disparar neste malandro E agora faço Esquerda direita, esquerda direita E Neste clés Neste clés E levando-te nos cornes E não faço Mais vezes nenhuma Carago Se não ficar agora Fica para o próximo episódio Toma Nosquilhavos Toma Landa Pescanhos Agora Vou-te dar um tiro Para variar E agora Deito dois ou três Esquerda direita, esquerda direita E agora Disparo Toma mesmo na cabeça Foda-se Eu dou-te outro Eu dou-te outro Não tenha balas Morre devagarinho E com tranquilidade Onde Lindo 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 Chegulho Deixa de cenas Cativo de trabalho A minha Estima Que tive que repetir Olha que caralho Deixa de cenas Vai garrar lá O arco e as flechas E vamos lá andamente Que a minha vida é na pista Já tenho uma pistolita Balas é que não tenho Então vamos trocar Para o arco e para a flecha Certo? Que é assim E agora vou começar a filmar nos gajos Ou não? Ui, também não tenho arco nem flecha Quando é que eu tenho de ir? Ora, eu tenho de ir em frente Claro que tenho de ir em frente Que é mesmo para Está ali um caramelo Siga para bingo Vou assim de finex Que é para não olharem muito para mim Corulho Pronto, onde está? Vou experimentar se tenho flechas ou não Tem um gajo que passa-me para a pistola Eu não lhe pedi nada Ui Carregador Banhas o carregador E vamos foder estes gajos Já estou toda a querer comida Já, vais levar um tiro A Matrix Olha, para ti é assim Pau, pau Pau, pau Pau Então É tu loot Então vamos fazer um lootzinho aos gajos Com licença Com licença Temos 5 balas Por que é que isto está assim? Bora, bora Bora, bora, bora Isto, fecha Pronto Agora que já me está de lixo Ai Bora, bora, bora Bora, Lara Oi Bora Arranca, Lara E assim como quem não quer a coisa Vamos pirar-nos daqui Ora, antes de mais vou apanhar isto Vamos apanhar isto Também vamos apanhar isto Ora Põe no que eu tenho de ir Tenho de continuar assim Ora Na 4 está aqui Pum Headshot Headshot Iia, ficou toda aberta Left mouse Diz ele To portable Eu vou até portable Filho Mas ainda sei em quem Sei que eu não estou a A pescar Eu acho que tenho de ir para o contrário Ah, filha Agora Tenho agora Não me parece que Opa É assim Manada É loucura Vá Bora Primeiro gajo Já estás Vais levar Mas Oh Não dói nada Pum Sim E agora vamos apanhar Estas sinas todas Que há aqui para mim Tem que ver a nice Tem que ver a nice Tem que ver a nice Mais Obrigadito Não dá mais nada Então vamos trepar isto Vai Eu agora não posso Sempre chitear Quando tu me és ocupada Pá Xisa Pá Não Então vamos apanhar isto Isto é sempre bom É suja que chane Eu não preciso Estou full Isto Isto não é nada Bem Continuemos O que é que há aqui para mim Setas não preciso Já estou cheio de setas E onde é que é o Coiso Ali à frente Então É aqui mesmo E pronto pessoal Vamos ficar por aqui neste primeiro episódio Espero que tenham curtido Aqui A Larinha Croft No Tomb Raider No mais recente Jogo do Tomb Raider Espero que tenham gostado do episódio Se ainda não subscrevam o canal Subscrevam Metam um gostezinho no vídeo E pronto Ficamos por aqui Para a próxima Terarei o segundo episódio E até à próxima pessoal Fui Tchau 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 Tchau